Vamos comer feijoada... Feijoada... Não, não, não... Não bote... Não bote... Não, você está muito atrevidos... Não botei para contar... Você está muito atrevidos... Feijoadinha... Depois que junte... Vai na água... Vem, levante... Fala gente... Olha cá... O Brasil não fazemos? A Marisa já brilha... Chegar está rão ficando o seu olho, não é? Não precisa... É melhor botar o arroz aqui... Peraí comer... Eu vou comer na sala... Porque eu não sou visita... Eu também... Você come muito rápido... Eu sou... Eu come muito rápido... Eu não como rápido... Porque quando a gente vai vendo televisão... Ah, não... Eu vou comer rápido... Olha... Eu já estou comendo... Ela come... Termina eu comendo... É... Mas ele também... É... É melhor irmã... Não é assim mesmo... Não é assim mesmo... Não é... Come... Eu já estou comendo... Eu mesmo... Eu vou comer devagar... Eu como... com o Martim da Vila, devagar. É devagar. Fazendo devagar a partida, você demora muito. Então, como rápido, eu vou para o segundo e o segundo e eu vou para o like.